Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje vamos estar fazendo a versão simplificada da música Coração Cachorro de Avni e Matheus Fernandes e o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante, a como tocar as suas primeiras músicas no violão de uma forma rápida e simplificada e o melhor de tudo sem pestana por isso não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para não perder nenhum vídeo que traga aqui nesse canal toda semana e acompanhe esse vídeo até o final, pois eu tenho uma super dica para quem está iniciando no violão bom e pra estar tocando essa música, como é uma versão simplificada, vamos estar utilizando o capotrache na segunda casa e os acordes serão esses, será o acorde de Sol maior o acorde de Mi menor o acorde de Dó maior e o acorde de Ré maior e pra quem quer estar tocando no tom original, é só colocar o capotrache na quinta casa e aqui estará tocando no tom original da música bom e o ritmo que vamos usar nessa música serão três o primeiro ritmo será esse ele é dessa forma, é duas pra baixo duas pra cima e duas pra baixo repetindo, duas pra baixo duas pra cima e duas pra baixo mas não se preocupe, pra quem não sabe fazer esse ritmo eu vou dividir ele em duas partes pra facilitar o aprendizado a primeira parte vai ficar dessa forma, ficará duas pra baixo e uma pra cima e uma pra cima repetindo, duas pra baixo e uma pra cima e a segunda parte é uma pra cima e duas pra baixo repetindo, uma pra cima e duas pra baixo juntando as duas partes fica dessa forma baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo repetindo baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo é só vocês memorizarem a primeira parte tocando bem devagarzinho depois memoriza a segunda junta as duas e vai acelerando aos poucos que você domina esse ritmo bom e o próximo ritmo será esse será somente uma batida pra baixo que ficará nessa parte da música era você na outra mesa acompanhada e esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz somente isso bom e o terceiro ritmo que vamos usar nessa música será esse ele é dessa forma é uma pra baixo uma pra cima abafa as cordas com a mão uma pra baixo e uma pra cima repetindo uma pra baixo uma pra cima abafa as cordas com a mão uma pra baixo e uma pra cima e pra quem não sabe fazer esse ritmo eu vou dividir ele em duas partes pra facilitar o aprendizado a primeira parte fica dessa forma ficará uma pra baixo só vocês irem praticando bem devagarzinho a primeira parte juntando com a segunda parte e acelerando esse ritmo aos poucos que você domina ele também e pra você que está cansado de tentar aprender a tocar violão e não consegue acha que tudo é complicado demais eu vou estar deixando aqui embaixo um link de um vídeo te falando dos três maiores erros que estão te impedindo de evoluir no aprendizado do violão e lembrando também que eu vou estar deixando aqui embaixo a cifra completa pra você estar fazendo o download bom e ela completa fica desse jeito É logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz Auuu Late coração cachorro Late coração Auuu Late coração cachorro Late coração Auuu Late coração cachorro Solta aquilo e vão E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê faz Auuu Auuu Late coração cachorro Late coração Auuu Late coração cachorro Late coração Auuu Late coração cachorro Solta aquilo e vão E se gostou do vídeo Não deixe de se inscrever aqui no canal Deixe aquele like pra fortalecer E compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe aquele like pra fortalecer E compartilhe esse vídeo com seus amigos E compartilhe esse vídeo com seus amigos Obrigado.